Boa noite, está começando o Jornal da Missão, que vai levar para si as informações ligadas ao mundo missionário. Acompanhe as retrospectivas de 2018. Boa noite, eu, missionária Jamila Salvador e Abel David, temos o prazer e a honra de relembrar a você toda a informação sobre o mundo missionário que passou aqui na sua e única televisão do amor. Acompanhe. E as manchetes que fizeram história aqui em janeiro de 2018. Na Bolívia, o presidente criou um decreto que visava fechar todas as igrejas. O mundo deu o último adeus, em janeiro deste ano, ao famoso cantor Edwin Hawkins, com a sua célebre canção, E no Brasil, em Belém do Pará, igreja, usa dízimos e ofertas para construir casas para aqueles que precisam. Acompanhe essa linda e grande reportagem. O presidente da Bolívia, Evo Morales, está buscando aprovação do novo Código do Sistema Criminal. O projeto visa operar uma série de normas na legislação do país. Uma delas até prevê prisão de 7 a 12 anos para quem recrutar pessoas para organizações religiosas e cultos. As manifestações já começaram na capital La Paz, quando grupos cristãos, formados por católicos e evangélicos, Se reuniram nesta segunda-feira, 8, para lutar contra o artigo 88. Advogados e jornalistas também participaram do encontro de protesto e fizeram uma denúncia sobre a liberdade de expressão que o novo Código quer exterminar. Segundo os profissionais, Evo Morales quer evitar qualquer tipo de crítica e denúncias contra o governo e políticos bolivianos. Após mais de um mês de protestos, marchas, conflitos com a polícia e campanha de oração, o presidente Evo Morales deu uma entrevista neste domingo na televisão da Bolívia, onde afirmou, para evitar que a direita use o Código para desestabilizar o Estado, decidimos revogar todo o Código Penal. Morales enviará um pedido formal à Assembleia Legislativa para suspender completamente o Código de Sistema Penal e evitar que haja mais protestos. Ele afirmou que ouviu a preocupação das organizações sociais e decidiu tomar a decisão para evitar a confusão e o medo baseado em mentiras nas redes sociais. O anúncio de Evo foi feito à véspera do aniversário de 12 anos de seu mandato, porém deixou claro que o seu desejo é elaborar outra norma com consenso dos setores sociais. Nas últimas semanas, grande parte da sociedade boliviana vinha protestando contra as limitações das liberdades individuais, pois o governo de Morales impunha censura à imprensa e, na prática, criminalizava atividades da igreja como a evangelização. Nos primeiros dias após o Código ser anunciado, lideranças evangélicas e católicas fizeram muita pressão junto ao público. Morreu aquele que, desde os sete anos, nos habilitou com as justificações gospel. Teve o início na igreja evangélica com o nome Edwin Hopkins. Cantor americano que nasceu em Califórnia, Estados Unidos. Nasceu em 18 de agosto de 1943 e morreu em 15 de janeiro de 2018, 74 anos de idade. Não só deixa-nos tristos nesta altura, mas sim como o mundo em geral, com as suas brilhantes canções. Nós, pela ordem, o digno, reprimos e tempos grandes prêmios, como o governo de 1970, o governo de 1970, o governo de 1958, o governo de 1992. Assim, calou-se aquela voz que jamais será esquecida nas nossas mentes. A Assembleia de Deus em Belém do Pará celebrou mais duas entregas de casas no bairro Maracangalha. A oração, fogos e uma caminhada marcaram esse momento. Momento tão especial para a Dona Graça, Marileia. Durante a caminhada, a igreja seguiu até a casa de Dona Graça, que, tão orgulhosa da nova moradia, mostrou cada cantinho desse lugar que ela chamou de Palácio Azul. De inauguração, só palácio que tem placa, assim, de inauguração. Eu soube que lá dentro... O Palácio Azul, não? É, é, Palácio Azul. Não é a casa de... A felicidade! Desta família! Desta família! E glória ao seu nome! E glória ao seu nome! Amém! Amém! Mudança total para quem vivia em condições precárias de moradia. Por meio da missão de construção, ampliação e reforma de casas, é que a espera de Dona Marileia, enfim, acabou. Foram quatro anos morando de favor, mas ela permanecia firme em oração. Tom de passe da sua bênção hoje! Veja as manchetes de fevereiro de 2018. Servos de Deus ajudam a mulher a tratar todos os documentos e ajudam seus filhos a irem à escola pela primeira vez. E a igreja distribui uma tonelada de alimento para famílias que precisam. Veja as manchetes. Com licença. A igreja. Com licença. Com licença. Com licença. Ainda vamos lá, vamos tentar matricular na escola Já vamos levar os documentos, eles vão poder estudar São cidadãos agora, são pessoas que vão crescer, vão poder estudar Vão poder ter outros documentos a partir desses Deus é bom! Deus foi lá! É só a metade da missão, gente É só a metade, agora vamos lá Os documentos estão aqui, o boletim de nascimento está aqui Agora vamos atrás de escola É só a metade, agora vamos lá Agora vamos lá Agora vamos lá A nova missão agora é levar essas crianças à escola Mas antes disso Enquanto o mar Santana caminha a pé Missionário Samuel Lotte e as cinco crianças, mas a irmã mais velha Vão em direção ao fotógrafo Precisam de fotografias agora para formar o processo individual Para poder efetuar a matrícula Para poder efetuar a matrícula Missionário de Jesus Mestres, dirigido pela missionária Miriam Colino Voltam a visitar a casa dos filhos da beneficiária Valentina e Sérgio Pula Pula Desta vez, já não é para o registro e nem para a matrícula dos seus filhos Mas para poderem ter agora o uniforme escolar Tal como todas as crianças Poderem usar o uniforme escolar Terem um material escolar A dignidade de poderem ter também Uma formação justa Bem equipados como todas as outras crianças Acompanhe a alegria dessas crianças Segunda já E como é que se sente assim amanhã vai na escola? Está bem Está bem? O coração está como? Está bem feliz Está bem feliz Aqui a nossa entrega à família da Valentina e Sérgio Que amanhã irão todos para a escola O ano letivo inicia para essa família A paz do Senhor Fique com Deus Até a próxima Amém Amém Tudo que eu tenho entrego a Ti Renova Senhor Renova todo o meu ser Renova Senhor Renova Senhor Renova Senhor Se cada um se unir para fazer Dá para fazer cada um um pouco E cada um fazendo um pouco Com certeza o país vai se tornar melhor Não podemos olhar para aqueles que não fazem Temos que se unir e fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração Que é ajudar o nosso próximo Ajudar os necessitados Ajudar os que sejam 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 de calamidades nesta parcela do país, onde centenas de famílias precisam de apoio alimentar e abrigo nos distritos de Beira e Donto, onde neste último 30 casas desabaram. Quantidades não especificadas de tendas e mil toneladas de arroz, entre outros produtos, existem nos armazéns do INGC aqui na cidade da Beira. Toneladas e toneladas de arroz e as pessoas ali a ficarem sem comida. Crianças sem comer desde ontem. É esta a nossa missão? Como INGC? Vocês estão a brincar conosco. E a distância sempre dizem que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Aquela população está ali, carteiras de qualquer maneira. O que vocês já fizeram para aquela gente estar cómoda? Até agora está ali, sem comida, sem nada. Esta é a primeira vez que eu assisto a uma situação desta natureza. Ainda com comida. Nos anos passados, nós sofremos aqui, e mesmo sem comida, tentamos a todo custo procurar e encontrar para assistir as populações. Agora, com mil toneladas de arroz, vocês não são capazes de dar às pessoas para comer? E até agora não há comida lá. Por quê? Preparem comida o mais rápido possível, preparar tudo o que é necessário para aquela população que está ali. E não vai ser só aquela. Não é o vosso dinheiro este aqui. A razão de INGC é mesmo para assistir, para assistir as populações que estão em sofrimento. Vocês ficam com elas cómodos. Vocês ficam com elas cómodos. Cala-te! Vocês são adultos. Tenham o mau mínimo de respeito. Nós todos estamos a virgem. Não há nem fogo. Nem tem até onde você preparou essa comida. Eu não fui pedir na cadeia. Eu não fui pedir na cadeia. Eu não fui pedir na cadeia. Vocês brincam em serviço. Eu não estou aqui para brincar com vocês. Prevenção da Malária no Quênia Prevenção da Malária no Quênia O Operation Blessing realizou uma campanha de prevenção da malária em Baringô, no Quênia, para ajudar a proteger famílias vulneráveis. 1.200 mosquiteiros e 2.000 repelentes de mosquitos foram distribuídos por voluntários da Odei Quênia e da Iceberg. 2.000 repelentes de mosquitos Partiu para a casa do pai o grande missionário e evangelista que muito nos instruiu, nos ensinou com a sua prática de vida e com o exemplo de intimidade que tinha com Deus aos 99 anos. Assim, habei sido um amigo quando ele separado. Eu te vi쪽에 um amigo que Hedy e aprendeu com o posicionamento de mat europeia, paraacionar desde móveis. Nos seguidões, sem dor e욱 seguido Foi conselheiro de muitos presidentes americanos, muitas individualidades. Foi conhecido a nível do mundo. Passou em quase todos os países do mundo. Conhecido pelas suas grandes cruzadas, Bill Graham era um homem dotado de fé. Não tinha medo nem da morte. Dizia apenas que se tratava de uma mudança de endereço. Bill Graham temia Deus. Não estava ligado a uma única denominação. Dava Deus a todos, de um do outro lado do planeta. Dia 21, quarta-feira, no meio de fevereiro, Carlos para sempre, essa voz, esse grande pregador de Deus. I'm going to ask you to do something that we've seen thousands of people do in different parts of the world. I'm going to ask you to say I do want my life to change. I want to be certain that if I died I'd go to heaven. I'm going to ask you to come and make this decision. Make certain that you know Christ is your Lord and Savior. Sobre a morte, disse um dia que seria o início de uma vida emocionante. Something beyond anything that we have here in this world. I'm going to ask you to love him, but you don't love him like I do. O funeral do evangelista Bill Graham foi marcado por louvores e discursos emocionantes nesta sexta-feira. A última homenagem ao pastor contou com a participação de mais de 2 mil pessoas dentro de uma tenda na Carolina do Norte. O federal de Bill Graham tem pregação e convite para aceitar a Cristo. Bill Graham, que o mundo viu na televisão, o Bill Graham, que o mundo viu nos estúdios, é o mesmo Bill Graham que vimos em casa. Não havia dois Bill Graham. Destacou o pastor Franklin Graham, que agora é o presidente da Associação Evangelista de Bill Graham. Evangelista Bill Graham foi enterrado ao lado de sua esposa em um jardim, na biblioteca Bill Graham. Aproximadamente 13 mil pessoas, incluindo os ex-presidentes Jorge W. Bush e Bill Clinton, passaram seu caixão durante uma exibição pública. Em abril de 2018, você acompanhou também aqui que o governo chinês proibiu no seu país a venda de bíblias online para impedir o crescimento do cristianismo. A ONU aprova uma resolução que proíbe a condenação por blasfêmia em países islâmicos. Servos de Deus, missionários, tragédias mestres, distribuem alimentos ao próximo. No Quênia, vítimas de amputação receberam próteses. Apesar de sinalizar uma possível abertura, as igrejas cristais na China só podem funcionar com o aval do Partido Comunista Chinês. E segundo fontes da China High, especializada na atividade dos cristãos na China, algumas das maiores lojas virtuais do mundo, Alibaba, Taobao, GD.com e Amazon, deixaram de vender bíblias online. A China sinalizou que estaria garantindo mais liberdade religiosa no país ao emitir um documento pela primeira vez em duas décadas. Por 27 a favor da abolição e 13 contra a abolição, a ONU aprovou recentemente uma importante resolução que pode ajudar no combate à perseguição religiosa em várias partes do mundo, especialmente nos países de maioria islâmica, onde grupos extremistas, como o Estado Islâmico e o Boko Haram, atuam com mais força. Esta aqui é a primeira casa, no bairro da Kassai, na dona Cristina Najamba. O que é a Avenida Onorzada? A Avenida Onorzada? Latina Onorzada? Para você? É sim. Aqui é o que é a casa coune? É gente, hein unrealistic. Obrigado. Obrigada. Está... A mãe ainda tem que levantar. Mamãe Cristina, Deus me mandou. Agradeço mesmo, meu Deus. Rapaz, minha mãe, boa tarde. Boa tarde, meu filho. Mãe, eu achei. Mãe, eu achei meu filho. O filho de Deus não me arrumou. Não me toimou. O filho não me arrumou. Muito muito. Ele foi com a Covid. Então, Deus não me arrumou. Estou aqui, eu vou. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu perguntei às crianças que estavam lá fora, que estavam lá fora, e as crianças respondiam que estavam descansadas, que estavam chamando lá fora. Eu falei, não, 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 não. 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 Não, 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 não E os meninos chamaram o avô e disseram, o avô disse, o que é que estamos a chamar a essa hora? Então o avô saiu, e quando tiveram uma mini conversa, e os irmãos disseram, a mãe tem uma grande sorte. Deus nos indicou a mãe que é para ser ajudada. Porque a mãe no seu corpo, notamos que é limpa, é uma pessoa limpa como uma criança. Então Deus disse para te ajudarmos, e a partir daí começou a surgir ajuda. Mas como vivia ainda na casa de Pauapique, e os irmãos também, no seu esforço com a ajuda de Deus, eliminou-lhes que construíssem essa habitação aqui, que até hoje ela orgulha-se onde ela está. Foi com a ajuda dos irmãos que construíam essa casa para ela viver. Lhe tiraram do Pauapique e veio viver aqui. Porque ela diz que o coração dela, o coração dela é tão livre, livre e limpo, como se fosse de uma criança. Então isso contribui com que Deus lhe ajudasse até outros irmãos do Caparán com a ajuda. Quem lhe alimenta os irmãos, e sente-se muito orgulhoso na graça do Senhor. Pede muito a Deus que continue a colaborar, a trabalhar, para que vocês tenham êxito no vosso trabalho. Amém. Muito obrigado, irmãos. Lá para não, mãe, né? Lá para não, mãe. Lá para não, não tem velho, pode assim. Quando Fatuma foi picada por uma cobra venenosa no deserto Keniano, os médicos ficaram sem outra escolha, se não apontar sua perna direita no joelho. Fatuma não tinha fundos para pagar uma prótese. Então criou-me para sobreviver. Apesar da sua ingenuidade, a prótese provisória deixou muito a desejar. E Fatuma ainda lutava muito ao realizar tarefas cotidianas. Aparece um blessing? Ouviu falar sobre Fatuma? E quando viu esta mulher... Ouviu falar sobre a minha mãe. Ouviu falar sobre a minha mãe. Ainda não se revelou. Apenas, por isso que não se revelou. Apenas, por isso que não se revelou. Apenas, por isso que não se revelou. Desde que eu recebi esse novo membro, essa nova prótese, a minha vida mudou consideravelmente. Agora já não falto na igreja, eu posso cantar, eu posso dançar, tal como os outros. Eu estou tão feliz, eu posso sorrir à vontade. Eu quero dizer muito obrigado, muito obrigado mesmo por tudo, pelo novo membro, pela prótese. Eu digo muito obrigado, Opereção Bréssica. Deus os abençoe. 7 de maio, um dia marcante para a vida dos missionários Jesus Mestre. Acompanhe o casamento em castidade do casal Vitorino Bento e Francisco Avento. Veja os destaques. Mais de dois anos de namoro. Duas vidas unem-se para formar uma família em tempos de decadência moral, onde a fidelidade a Deus é escassa. Os missionários Vitorino Bento e Francisco Apides casaram-se em cerimonial civil e religiosa na cidade do Lupito. Ambos eventos marcados por grande alegria e felicidade dos pais, familiares, irmãos, enfim, de todos os presentes. Poderia ser algo normal, mas trata-se de um namoro como dos bons tempos, onde o obedecer a Deus se sobrepunham a obedecer a organização religiosa ou a igreja e instituição jurídica. Nos tempos em que o namoro era mesmo apenas preparação para o casamento, sem um ato sexual nem gravidezes indesejadas. Vitorino Bento e Francisco Apides namoraram mais de dois anos em plena castidade, abstinência, por obediência, fidelidade a Deus e respeito muito entre elas. Motivo para dizer que os bons tempos fazemos em obediência e amor a Deus. Parabéns, missionários, Francisco Apides e Vitorino Bento. O presidente norte-americano Donald Trump publicou o decreto que deu mais voz e liderança ao cristianismo no seu país. A indiana que foi rejeitada pela comunidade pelo simples fato de ser cristã e de ter sido acusada de ter morto marido e o filho. No continente asiático, quatro países proibiram seu povo de se converter ao cristianismo. Donald Trump publicou o decreto que deu mais voz à liderança religiosa em seu governo. Diante de membro de seu gabinete e de líder religioso, o presidente Donald Trump assinou no Jardim de Rosa da Casa Branca uma ordem executiva, dando ao grupo religioso uma voz mais forte do seu governo federal. Segundo uma revista americana Magazine, um documento da Casa Branca publicado online após a assinatura do pedido, dizia que seu objetivo era garantir que as organizações religiosas e comunitárias tivessem fortes defensores na Casa Branca e no governo federal. Neste evento, os líderes religiosos foram lembrados do trabalho que fazem para cuidar dos necessitados e foram assegurados pelo presidente Trump que sua liderança religiosa continuaria a ser protegida pelo governo federal. Apesar de eu ter perdido o meu marido e o meu filho, eu nunca pensei em deixar Jesus. Cusum, com apenas 28 anos, experimentou uma das maiores dores para uma mãe, a perda do seu filho. Ela foi abandonada e responsabilizada pela família pelo simples fato de crer em Jesus. Os meus familiares me acusaram de ser responsável pela morte do meu filhinho e pela morte do meu marido também. Então, eles me expulsaram da minha própria casa e eles diziam, Eu não vou ser responsável pela morte deles. Eles diziam que a minha fé em Cristo é um veneno e que se eu tivesse levado o meu filho, levado o meu filho para um templo hindu e adorado os deuses deles, ele ainda estaria vivo, que ele ainda estaria aqui. Além da solidão, a discriminação na Índia é uma difícil realidade com a qual os cristãos também precisam lidar. Em vilarejos pequenos e afastados, o sistema de castas é muito rígido e os cristãos são considerados o escalão mais baixo na sociedade. Quatro países proíbe a conversão ao cristianismo. Mudança de religião pode render multas e até mesmo prisão. Leis religiosas têm a intenção de atrapalhar o trabalho dos missionários cristãos. Estas leis estão em vigor em partes da Índia e em todo o Nepal, Mianmire e Bhutan. Outros dois países deverão plantar as normas, tais como o Sri Lanka e uma província no Paquistão. Conhecida como os Leis Antico-Bersonais, tratam sobre ataques à liberdade religiosas de quatro países da Ásia. A Aliança e Defesa da Liberdade, ADF, apresenta e mostram um relatório sobre ataques à liberdade religiosa. O relatório indica que a justificativa para a lei é que existe a necessidade de proteger a identidade cultural das comunidades dos países. Nenhuma pessoa ou grupo deveria viver com medo de ser preso, torturado ou ainda mesmo morto por causa das suas crenças religiosas. Refleta nisso. Fonte Cristian Boster. Capital da República Centro-Africana. Segundo as autoridades locais, um grupo de homens munidos com armas e granadas entrou na igreja de Nossa Senhora de Fátima durante a celebração da manhã e atacou os fiéis. O sacerdote foi uma das vítimas mortais. Estávamos na igreja de Fátima a celebrar o dia de São José, o nosso patrônio, e os muçulmanos entraram e atiraram em nós, lançaram granadas e projéteis. Houve muitos estragos. O atentado ocorreu nos arredores do bairro muçulmano PK-5, onde, no mês passado, 21 pessoas morreram no decorrer de uma operação conjunta da Organização das Nações Unidas e das Autoridades Locais, com o objetivo de desarmar grupos criminosos. Um militar português ficou frito na operação. Vamos a um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Quem me libertou, quem me libertou, quem me libertou, é Jesus de Nazaré. A cantora Violina Vieira deseja a você um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo. E que este mesmo Jesus, que nos liberta, continue a estar sempre no teu coração. É Jesus de Nazaré. Feliz Natal. A JMN TV, a televisão do amor, deseja para si e toda a sua família um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. A paz do Senhor, até 2019. Esporte, alimentação, esse é o programa que cuida da sua saúde. Saúde na TV, aqui, na JMN TV, na televisão do amor. Aguarde, hein! Para toda a família angolana, você que está em casa, que sempre esteve aí, um Feliz Natal e um Ano Novo de muita colheita, prosperidade, integridade, um bom país, uma boa nação. Feliz Natal. Feliz Natal. Seus servos e suas servas cumprem e obedecem. Missionários brasileiros cumprem missão em Andorra. O governo chinês mandou fechar mais de 100 igrejas. Junho, um dia muito especial para as crianças Jesus Mestre. 30 de junho, um dia marcante para a vida dos missionários da Jesus Mestre. Acompanhe as festividades dos oito anos de existência da Jesus Mestre. Veja as reportagens. Quarta-feira foi um dia diferente dos outros. No aeroporto da Catumbela, chegaram as missionárias vindas do Brasil de Cachoeiro de Itapemirim para Luanda até Lubito, isto é, Angola. Bianca Estevão e Elidiana Silva. Com uma grande recepção da Presidente da Jesus Mestre e de alguns dos membros do Conselho da Jesus Mestre, desembarcaram do aeroporto da Catumbela para os escritores da Jesus Mestre, Angola. Nos montes, no refúgio, na tristeza, na alegria, chorando, vencendo, descendo, subindo. Ele está, ele está, ele está, brinco, 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 ele está, canto, 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 é Jesus, salto, 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 é Jeová, vivo, 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 sou de Deus. Grandes emoções. Abraços. China fechou 100 igrejas nas últimas semanas. Pastores foram presos enquanto a repreensão ao cristianismo continua. Nas últimas semanas, cerca de 100 igrejas domésticas foram fechadas pelo governo da China na província de Enan. Denunciou a missão China-Aide. Acesse o nosso grupo de pessoas. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Não, não faz mais isso. Você se encontrou? Eu gostei, eu gostei. Qual brincadeira que você ganhou? A minha participação na festa foi quando eu contei uma história. Você contou a história? Sim. Qual história? Danilo e seus amigos. Muito bem. As crianças gostaram? Sim, acho que gostaram. Muito bem, isso aí. E você, o que você mais gostou das brincadeiras, das histórias? Fala pra gente. Brincadeira. Qual brincadeira? Qual a minha boa? Caça o tesouro? Sim. E qual o objeto que você encontrou? A bola. Muito bem, você é jogador? Sim. Ah, joga bola? Jogo. Muito bem. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Pula, 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 pula. Você é muito duro. Como já dizia que estou super linda. Eu agradeço a Deus, a Jesus Mestre e o irmão Rodrigo, a todos os presentes que Jesus Mestre estão a ajudar tanto na minha transformação. Obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos Sua arte é chamada do mundo Você que foi a vitória Meu viver é o seu sonho Não parei nem recuei Seu olhar tão penetrante Me amou, me amou, me amou Por isso que eu canto essa canção Deu um rito de vitória Sou a doiva e o doiva Boa noite, agradeço a Deus Jesus Mestre é a salvação da minha vida Muitos problemas foram resolvidos na Jesus Mestre Encontrei amor, encontrei carinho Encontrei conselho, encontrei paz Encontrei Jesus aqui na Jesus Mestre Sou grata por terem aberto as portas Amém e da minha família Finalmente chegou o momento esperado para parabenizar a família e a associação Jesus Mestre por oito anos ao serviço do amor O assunto é bom No dia 6 de agosto Você acompanhou aqui O grupo de amigos Que se reuniam e saíram Às ruas para ajudar Moradores de rua Com um alimento Com uma consulta médica Com uma roupa Com um cobertor Você também viu aqui A chegada dos irmãos angolanos No Brasil Para o cumprimento De mais uma missão Orientada por Deus Acompanhe Um dia foi um gesto solidário Em oferecer um alimento A quem estava com muita fome Em situação absolutamente desfavorecida Acabou por se tornar Um compromisso que se estende A um pequeno projeto De alimentar por várias noites da semana Pessoas que estão na condição De mendicância em diversos bairros E também no centro de Barretos E quem está à frente deste projeto São os amigos Luciano Vebel Que na verdade é o criador E Sérgio Rossi Que atua como voluntário E ao lado de outros amigos Eles realizam a entrega de roupas Alimentos e cobertores Aos necessitados Tendo o Sérgio Rossi Feito questão de destacar Que a iniciativa Não tem vínculo político E nem com lideranças Uma mensagem de paz Do ar para a terra Continentes separados Mas unidos no amor de Deus Um olhar Um sorriso Em breve a terra se aproxima Uma alegria Canções Uma missão sem limites Uma família Um trabalho nobre Um dever Servir Deus Por amor Ao próximo Dando-o como Jesus o faz Seguindo o próprio mestre E colocar Deus Como o foco Isso é a chave Para todas as soluções O amor Ele procura soluções E em Deus Nós temos o amor Que precisamos Para vencer Acompanhe A agressão De membros Da igreja Pentecostal Uns Contra Os outros Foi discutida A proposta De lei Sobre a liberdade Da religião Culto E crença Por causa de rivalidades Por posição E liderança O que deveria ser Uma conferência masculina Na sede da igreja Internacional Da santidade Pentecostal Em Zubercão E Randefontaine A oeste de Johannesburg Foi interrompido Por uma chuva de balas Quando uma fação Da igreja Supostamente Abriu fogo Contra outra Proposta de lei Sobre a liberdade De religião Crença E culto Apreciada Terça-feira Durante a oitava Sessão ordinária Do Conselho De Ministros Realizada Na província Do Ambo Estabelece requisitos Mais rigorosos Para a legalização Do exercício Da atividade Religiosa No país O facto Foi expresso Pela ministra Da cultura Carolina Serqueira Em declarações À imprensa No final Da reunião Orientada pelo Presidente da República João Loureço Na sua essência Os requisitos São muito mais São muito mais Rigorosos São mais rigorosos Embora o número De assinaturas Tenha sido A proposta Reduza o número De assinaturas Mas Vão saber Oportunamente É menos que isso Mas eu falei Do rigor Em relação A determinados Procedimentos O projeto De lei Foi apreciado O Conselho De Ministros Agora vai ser Submetido À apreciação Dos deputados Os deputados Vão apreciar Na generalidade Na especialidade E depois A lei Vai ser publicada As cobranças De quantias monetárias Nas instituições Religiosas É outro assunto Que vem regulado No diploma A ser submetido À Assembleia Nacional Por isso Carolina Serqueira Entende que o mesmo Vai acabar Com as práticas E atitudes Que atentam Contra a estabilidade Social E desequilibram As famílias Obrigando que o exercício Da atividade religiosa Em Angola Seja feito Em conformidade Com a lei E os bons princípios Estas e outras notícias Não menos importantes Porém Fundamentais Foram aquelas Que preencheram O nosso jornal Da missão Que foi passado Para si Com bastante prazer Com bastante vontade De emoção De mostrado Como o outro lado Faz a sua vida Com Deus Como a prática Do amor É feita No mundo missionário Eu missionária De Amiga Salvador E o missionário Abel David Tevemos o prazer De servi-lo Mostrando pra você Essas e todas As outras notícias Foi bom Ter-vos aí Do outro lado Contados consigo Com mais informações Ligada Ao mundo missionário O ano de 2019 Seja um ano De mudança Um ano De mais amor Um ano De mais entrega E sabedoria No Senhor A paz do Senhor Tchau Tchau Tchau